A vítima perdeu o cartão de crédito que foi encontrado por dois homens e uma mulher que fizeram compras nas lojas da cidade. Nas imagens é possível ver os três suspeitos fazendo pedidos em uma lanchonete. A delegada Adriene Lopes conta como tudo aconteceu. A própria vítima viu quando caiu na conta dela, no extrato bancário, o débito de uma compra feita pelos estelionatários. Então ele foi no estabelecimento comercial, onde os estelionatários adquiriram o produto e pegou o filme e nos passou. No outro caso, um dos golpistas pediu ajuda para receber um milhão de reais. Mas para comprovar a boa fé da vítima, era preciso que ela sacasse todo o dinheiro que possuía no banco. As imagens do circuito interno da loteria mostram onde foram feitos saques, totalizando 13 mil reais. Em seguida, outro homem se aproxima dos dois e se oferece para ajudar no resgate do bilhete premiado. Assim que todo o dinheiro é sacado, sem que a vítima percebesse, um dos golpistas troca as pastas onde o dinheiro foi guardado e os dois fogem. Orientação é que as pessoas fiquem mais espertas, não vá pela busca do dinheiro fácil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto